A CIDADE NO BRASIL Alguém ca... Isso não é nada bom. O que foi isso? Isso só piora. A CIDADE NO BRASIL 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 Está aí. Onde está? Que merda! Onde está? Un forastero! Cuidado! Onde está? Não deixe que se escapen. Aí vai isso! Deixaste-se, Bethy. Aí está! Aí vai isso! Aí vai isso! Aí vai isso! Não deixe-se, Bethy. 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 Aí vai isso! Não deixe-se, Bethy. Não deixe-se, Bethy. Cordeiro do Sacrifico 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 Ahem. Oh... Rory up! Move! Estava à sua espera, parceiro. Arranjei um kit dos bons. Ah, sim. Você não pode perder esse. Uma igreja. Ah, sim. 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 E, ah. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É que se escape! Estando por favor! O que é isso? O que é isso? Foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. O que é isso? 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 Fala baixo. Fala. 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 Mentira! Ele tem catapulta! Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Você está bem? Estou. Abriu, vai! Não estou bem. Não estou bem, não estou bem. Tipo, é ferro, isso aqui. Muito! Que os brancos revivam do vídeo. Peraí. Preciso que se abra do outro lado. Tá! Te devo uma. Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado! O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? O que foi isso? Fum! Peraí! Fum! 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 É você! O que aconteceu, Alex? Nada! Mas você tinha razão sobre isso. sobre os animais. Tudo bem? Estou. Por enquanto. O que é isso sério? É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Acho que você tinha razão. Espera aí. Essa é a mesma sala de antes, né? Leon, o que você está fazendo? Nem pense em tentar fazer isso. Leon? Pode deixar comigo. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não. Cuidado. Leon, eles estão vindo. Não. As atrações. Cuidado! Acorde. Coloca. Cofie. Corwar. Cofie. Consistence. Fique. Corwar. Cor guessing. Correc Aceite. Fique. Corunci. Corax pieces. Coroa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Adiós, filho da puta. Amorado! Ah... Tchau! 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 Prepara! Tá legal! Trânsito liberado! Tchau! Foi mal. Eu já cansei de vocês. Ashley, cadê você? Tchau! Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado. Não podemos deixá-lo, né? Não dá pra acreditar. Aí! Olha! Abaixou a bandeira! Não dá pra African-es ali. Não desce! Uau! As l sage... Vámonos! Vamos lá. Tudo bem aí? Sim. Ashley. Tá bom. Cuidado! Agora dá pra gente sair desse labirinto. Aí está. Leon, eles estão aqui! Ashley, corre! Leon! Calma! Calma! Secarem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que parou, Luís? Ai, graças a Deus. Eu cansei de armaduras. Eu não acabei de falar que eu cansei. Que saco! Ai, pra trás! Ai, pra trás! Mas Zing? Não, 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 não apaga! De novo? Ai, chega disso! Tá. Sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, não, não, não... Quase lá! Léo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O colete não está legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora sim. Tchau. 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 Ah, dá um tempo. 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 ью, um tempo. Você vai ser tãoemer. É indig explode. O que é isso? 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 Acho que não. Acho que está só começando. Onde está isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? Ah, de novo não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquilhe-se que você está bem! Ais que você está bem? Ué! 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 Vamos, vamos! Uuuh! Isso até que é divertido! Mais dábua! Tá em cheque! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ei, vocês acabaram de sair! Hum! Ué! Ué! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?